Qual a situação do mercado de hortifrutis? O Impulso News faz um balanço da comercialização pelo setor. Acompanhe a nova estimativa do valor de produção de hortifrutis em 2022. Como anda o mercado internacional de frutas e hortícolas? A gente mostra. E quais as oportunidades de agregação de valor para você, produtor? É agora, no Impulso News. Recentemente foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento uma nova estimativa do valor bruto de produção para frutas e hortícolas no Brasil. Nas frutas, a perspectiva é de queda de 3% em relação ao ano passado, passando para quase 42 bilhões de reais. Já na parte de hortícolas, o movimento é de crescimento projetado de 15%, saindo de 33,8% no ano passado para 38,9 bilhões de reais em 2022. Englobando as frutas e as hortícolas em um ranking comum, os três produtos líderes de VPB são a laranja, com 17,2 bilhões de reais, a banana, com 15,3 bilhões de reais e, fechando o top 3, temos o tomate, com valor de 14,6 bilhões de reais. Já no comércio internacional, o volume total de frutas exportadas até o momento, no acumulado dos meses de janeiro até setembro, foi de 660 mil toneladas, com receitas de 663,5 milhões de dólares. Nas hortícolas, o volume acumulado é de 210 mil toneladas e as receitas, de 189,7 milhões de dólares em 2022. Até o momento, o maior importador de frutas do Brasil é a Holanda, com participação de 32%. Já nas compras de hortícolas, o maior país importador é a Índia, responsável por 33% do mercado brasileiro. O professor Marcos Favaneves comenta esse cenário de hortifrutis e as oportunidades para os próximos anos. Eu tenho muita esperança na cadeia de hortifrutis. Quando você vê a fruticultura brasileira passar de 1 bilhão de dólares de exportação, quando você olha, por exemplo, nas importações do agronegócio dos Estados Unidos, que devem crescer nos próximos 10 anos, 100 bilhões de dólares, que é praticamente o que o Brasil exporta no agro, 140 bilhões, você olha o espaço no mercado americano, o que é? São hortifrutis. Então, o mundo tem um caminhar para uma alimentação mais saudável, a fruta faz parte, o produto hortícola faz parte, e a gente conseguindo cada vez mais estruturar uma logística eficiente, a chance do Brasil crescer, tanto no consumo do mercado interno nosso, que ainda é baixo, quanto na questão das exportações, é muito amplo. Então, é uma cadeia com um potencial muito interessante. Os cuidados com o cultivo de hortifrute devem começar antes mesmo da cultura ser implementada. Por isso, sementes de qualidade são de suma importância para uma produção de alto rendimento. A Bayer traz a plataforma Vegetables by Bayer, que conta com a marca Sêmenis, com 120 variedades de hortaliças comercializadas no Brasil, fornecendo soluções inovadoras e agregando valor para você, produtor, e para o planeta. Para mais informações, acesse o site AgroBayer. Agora é a hora do Top 3, o nosso giro de notícias. Estudo aponta que o lucro com o cultivo de soja pode ser 69% menor para Mato Grosso na safra 2022-23. O aumento nos custos de produção é o principal fator de impacto nos resultados. Produção nacional de trigo da Argentina deve cair mais de 40% na safra 2022-23. Por causa da menor oferta, o Brasil deve importar mais trigo dos Estados Unidos, Canadá e Rússia. Exportações do agronegócio alcançam 13,97 bilhões de dólares em setembro, alta de 38% em relação ao mesmo mês de 2021. Já o saldo do setor fechou o mês em 12,4 bilhões de dólares, 40% maior. Nas cotações essa semana, o milho fechou a saca valendo pouco mais de R$ 85, com ligeira valorização de 0,2%. Seguindo a tendência de alta, o indicador da soja posto do Porto do Paraná ficou com o preço da saca em R$ 183,23, 1,1% maior frente à cotação da semana anterior. A laranja para a indústria também valorizou, em 0,9%, fechando a caixa em R$ 32,43. Por outro lado, o café arábica obteve uma significativa queda de 7,1%, com a saca sendo cotada a R$ 987, e R$ 0,63. E atenção, produtor, vem aí a Agro Friday 2022, um dia especial com ofertas para resgate de produtos e serviços por meio dos pontos no programa Impulso Bayer. Vai acontecer na sexta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Fique ligado no Impulso News para mais informações em breve, ou acesse o Agro Bayer. E, para fechar, o Doutor Agro comenta sobre os pontos para a gente acompanhar na próxima semana. Em relação à semana que vem, continuar monitorando o clima, que aparentemente está ajudando no nosso plantio da Mega Safra 22-23, olhar o estágio também da evolução da cultura e da chuva, também fechando a safra americana, segundo grande ponto para observar e as estimativas, como é que vão ficar agora com essas produtividades. E o terceiro ponto, e mais importante agora, troca de governo no Brasil, anúncio de ministros, anúncio de, vamos dizer assim, como vai ser tocada a economia, e isso vai ter muito impacto na questão de câmbio, na questão de atração de investimentos internacionais, do ânimo para se investir o próprio empresário brasileiro. Então, acho que agora é o ponto principal que nós temos que prestar atenção. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Se Deus quiser, com boas notícias. Chegamos ao fim de mais um Impulso News. Obrigado pela sua companhia. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola sobre o agro no Brasil e no mundo. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri